Olá, bem-vindos à ProDJ, eu sou a Miss Blondie e estou com vocês para mais um tutorial sobre técnicas fundamentais do DJing. Hoje vamos abordar algumas coisas fundamentais, mais concretamente, lançamento e pitch band. Novamente, vinil, CDJs, diferentes técnicas, o mesmo resultado. No vinil, vamos colocar a nossa faixa a tocar, fazer a marcação, cá está ela. Portanto, nós quando fazemos a sincronização, que também já abordamos num outro tutorial, o objetivo é então encontrar o timing certo para depois lançarmos a nossa faixa e elas ficarem o mais certinhas possível. Na realidade, nós não somos máquinas, portanto, eu quando largar o meu disco, quando fizer o lançamento, à partida pode não sair completamente perfeito e com menos experiência, obviamente, menos perfeito vai sair também. Portanto, nós mal lançamos o disco, o objetivo é colocá-lo o mais certo possível, como através do pitch band. O que é que é o pitch band? O pitch band é uma técnica de empurrar ligeiramente ou atrasar ligeiramente a rotação do prato ou do CDJ, não é? De modo a que as duas faixas fiquem certinhas. Como é que nós fazemos no vinil? Tocando apenas no prato, portanto, temos esta parte aqui em baixo mais rígida, não é? O pitch band vai ser efetuado a tocar no prato e não no disco. Como? Para a frente vamos colocar os dedos no prato e vamos empurrar o disco para a frente, mais ou menos, consoante o que necessitarmos. Para trás vamos colocar o dedo de lado, tal como fazemos, por exemplo, quando travamos numa bicicleta, não travamos aos labancos. Vamos encostar o dedo e ao encostar o dedo vamos pressionar mais ou menos, consoante o que nós necessitarmos. Para quê? Para que as duas faixas estejam a tocar exatamente ao mesmo tempo, ou seja, como é que nós sabemos que elas estão exatamente ao mesmo tempo quando as duas a tocarem juntas parecem apenas uma, está bem? Então vamos lá experimentar e ver o que é que sai. Vamos fazer a marcação. Obviamente isto seria tudo feito em pré-escuta. Vamos para a nossa faixa que estaria a tocar nas colunas. A tocar. Acá está ela. Estão as duas a tocar. Portanto, vou apanhar o compasso da música, certo? O 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. E vou fazer a sincronização nesse tempo. Depois, vou fazer o lançamento ainda no primeiro tempo. E mal faço o lançamento. Vou então tentar corrigir o meu lançamento de modo que eles fiquem as duas faixas 100% sincronizadas. E é isso que nós chamamos de estar em ponto, ok? Vamos experimentar. Estou a fazer sincronização a 2, ok? Lancei. E cá está. Por acaso, saiu bem. No entanto, posso corrigir. Ou estragar. Como bem, elas agora já não estão sincronizadas. Portanto, o que é que vou fazer? Vou fazer o pitch band para que elas fiquem certinhas. E vou andar aqui à procura. Por exemplo, agora fiz demais. E cá está, ok? O que nós queremos é isto. Queremos então as duas faixas a tocarem certinho. A técnica, na realidade, é idêntica tanto no CDJ como no vinil. No entanto, podemos efetuá-la. Ao contrário, vamos fazer então o nosso lançamento e pitch band no CDJ. Esta estaria a tocar nas colunas. Esta, em pré-escuta. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok? Vão a ver? Está um bocadinho ao lado. E vou então, com a mão no CDJ, empurrar ou para a frente ou para trás, com certeza que me pareceu melhor. Agora, pontos. São as duas sincronizadas. Posso estragar novamente? Já ouvimos as duas. Ao lado. E vamos então corrigir. Cá está. Pitch band. Fundamental. O que é que vocês podem fazer? Treinem com CDJs, com vinil, com softwares, como quiserem. Ponham as duas faixas a tocar ao mesmo tempo. Acertem os BPMs. Nos softwares é um bocadinho mais fácil. Com o botão 5. E depois vamos estragar com o pitch band para a frente ou para trás. De modo a que ela saia do ponto. Que as duas batidas não fiquem exatamente iguais e fiquem então sem estarem em sincronia total. E aí vamos então fazer o pitch band para a frente e para trás. De modo a corrigir. Ok? E cá está. Lançamento e o pitch band para o ponto.